Olha aí, estamos aqui na CINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Município. Está sendo realizada uma confraternização. Convidamos a diretora do Hospital Geral, mãe do prefeito Fábio Gentil, dona Rosário Gentil, por gentileza. Secretariado, além de todos os funcionários que integram esta secretaria, muita gente realmente que faz a cidade acontecer todo dia. Presta um grande trabalho à cidade de Caxias. E aqui são muitos profissionais, homens e mulheres, que fazem a cidade todo dia, tornam a cidade funcional, fazem com que a cidade fique limpa todos os dias e também participam da construção de obras na cidade, que trabalham o trânsito, que limpam a cidade. Então são essas pessoas que estão sendo valorizadas. Na verdade, nós vamos passar a cada um dos funcionários que integram a CINFRA. E a CINFRA hoje congrega outras secretarias. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Secretaria Adjunta de Transportes, um dos mais antigos aqui da casa, ele vai então abrir essa crise de falas e dar as boas-vindas a todos. Bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui cumprimentar todos os colegas vereadores, secretários, convidados através da pessoa do Dr. José Murilo Costa Novaes, engenheiro secretário de Infraestrutura, pessoa pela qual eu tenho um grande respeito por ele. Nós estamos juntos nessa luta, não só agora no mandato do então prefeito Fabio Gentil. Já trabalhamos outras vezes, terceira e quarta vezes, quarta vez, quarta vez que o nosso amigo Murilo é o secretário de Infraestrutura no município de Caxias. E como o meu colega aqui falou, eu sou um dos funcionários mais antigos aqui da Secretaria de Infraestrutura. Acabei de fazer 40 anos de casa no último dia 2 de janeiro. Agora, para mim é motivo de muita felicidade estar todos esses anos aqui ao lado dos companheiros. E, às vezes, alguns amigos perguntam o que é que eu fiz esse tempo todo para me continuar aqui, 40 anos, interrompo na Secretaria de Infraestrutura. Eu sempre costumo brincar. Gente, ou eu sou bom no que faço, ou os colegas gostam muito de mim. É isso aí que eu sempre falo. Então, gente, quero parabenizar aqui o Murilo, secretário de Infraestrutura, pela iniciativa e também o prefeito, nosso prefeito Fabio Gentil, porque eu tenho, como eu já falei para vocês, fiz 40 anos agora do dia 2 de janeiro e nunca vi um prefeito e nenhum secretário se preocupar e fazer eventos em uma secretária, aqui nesta Secretaria de Infraestrutura do posto que tem sido feito. E feito no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Essa é a comparação de razão que não aconteceu no final do ano. Não é isso, Murilo? Nosso secretário teve um problema de saúde, infelizmente, não foi possível e está sendo realizado agora. Parabéns, secretário. E quero dizer a todos que estou muito feliz com esse acontecimento que está sendo realizado hoje aqui na Secretaria. Essa humanização, é um ano de ligação que acontece entre o servidor público e os secretários, o prefeito, o vereador. É uma oportunidade que todos nós temos de fazer esse contato, esse diário, colocar o papo em dias e, enfim, se juntar e fazer essa festa maravilhosa que está sendo feita aqui hoje. Muito obrigado e um bom dia a todos.